Olá e sejam muito bem vindos, eu sou o Wack e galera bem vindos a do Arrows aqui no canal do The Machine Con sempre é um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo é um joguinho que vai ser lançado no dia, no final de fevereiro, dia 28 se não me engano ele foi produzido e publicado pela Leetke Entertainment, eles estão produzindo e publicando o jogo, ele promete bastante coisa, ele promete bastante coisa na verdade e basicamente você controla alguns anões e você está desenvolvendo uma vila a primeira vez que eu vi eu fiquei fascinado pelo jogo e agora eu quero mostrar para vocês as primeiras mecânicas muito obrigado pela Leetke de ter possibilitado eu trazer o jogo mais cedo aqui para o canal vocês foram demais, muito obrigado mesmo pelo respaldo, para quem se interessar pelo jogo vou deixar o link da Steam aqui na descrição, tá bom galera? Vamos lá, vamos começar uma nova jogatina para vocês entenderem desde o início então, esse aqui é o nome da nossa cidade, o nome da nossa cidade vai ser Wood Town, obviamente né e o nome do nosso vilarejo vai ser Woods, sei lá e é isso, esse cara aqui, ele é o cara que pega material, tá ele, ele vai ser o Wolf Bullion, pronto esse cara aqui é o cara que repara as coisas, que constrói e tudo mais esse aqui vai ser o Flávio Sequeira e esse aqui vai ser o Sr. Bruno, tá Bruno Carvalho pegando o nome aqui dos padrinhos do canal, tá galera ok, vamos lá basicamente galera, nós temos uma cidade teve um assentamento que falhou aqui, basicamente, tá, nas Woodlands, né basicamente os Woodwells tentou se assentar aqui e não conseguiu, estão sentados fora da cidade e o que nós vamos fazer é tentar recolonizar esse lugar, tá vamos começar a jogatina para vocês entenderem o jogo é bem bonito, tem bastante história eu vou tentar mostrar aqui para vocês todo o conteúdo, o máximo de conteúdo possível para vocês galera ok, vem o livro traz a primeira coisa aqui muito tempo atrás, Woodwells vieram para esse lugar, chamaram esse lugar de Lar foi o único lugar que eles, que eles conheceram encontraram um lugar e chamaram de Lar, foi o único lugar que eles conheceram até que um dia, um desastre forçou que eles saíssem da terra da terra natal deles sem algum lugar para ir, eles ficaram andando pelas terras em busca de um novo lar encontrando meios de se adaptar, trabalhando e vivendo pacificamente com as pessoas que que rosteavam eles, que abrigavam eles mas ainda assim, nenhum desses lugares foi de fato uma cidade, um seu lar, né com os Woodelfos agora espalhados pelo mundo eles precisam de um lugar agora mais do que nunca não sei porque agora mais do que nunca, mas eles precisam a grande elfa, né Queen Solatia, a rainha Solatia uma grande líder que governou pela saúde comum, etc viu aquele massacre dos Woodelfos enfim, viu os Woodelfos naquelas condições e usou a sua habilidade diplomática para fazer um acordo com as pessoas de Nabu Nabu tem um monte de terra e uma floresta esparsa né, Spare, Spare, é isso que poderiam ser dos Woodelfos os Woodelfos foram felizes para dar boas vindas para os Woodelfos como seus vizinhos e os Woodelfos que naturalmente são bons por natureza criou uma reputação brilhante para eles mesmos ao redor do mundo em suas viagens a rainha Solatia sabia que a colonização seria um trabalho árduo e as pessoas que estivessem andando estivessem vagando por um bom tempo poderia precisar de algum pouco de ajuda então a rainha a rainha listou o seu melhor time atribuiu o seu melhor time para tais tarefas combinando ingenuidade ética de ingenuity é isso? ingenuidade? não sei estou chutando galera trabalho ético e propensidade à bondade eles foram atribuídos para pegar a tarefa o melhor time dela é isso ok traduzir assim galera é difícil às vezes falta a palavra em português que você precisa para tentar explicar o que está escrito vamos lá vocês vão ver que o jogo é bem bonito galera de verdade eu prometo eu prometo essa introdução aqui vale a pena hello there do Arrows essa é a nossa cidade certo? a cidade da que a rainha prometeu dos da bolsa quer uma borboletinha o início aqui galera vocês vão perceber é um início bem introdutório mostrando o que você faz só para lembrar de novo ela é uma alta elfa só que ela está atribuindo a tarefa para anões porque ela sabe que melhor do que ninguém ninguém é melhor do que anões para construir essa é a verdade e já que eles têm que construir uma nova terra uma nova cidade um novo lar para os rodoelves os anões são os caras então as rainhas solar já está falando aqui comigo olá meus subjects etc meus royal subjects é isso que ela fala aqui por isso que o R está vibrando daquele jeito se você está lendo essa carta é porque nós estamos felizes que você chegou com segurança a Dusken Keep dentro do nosso vasto império nosso verde vasto império muito bom não há exploradores ou colonizadores mais nobres e capazes do que vocês três o tempo foi grande para chegar dos elfos dos refugiados para ter uma nova terra para eles mesmos para eles próprios nós clamamos a Dusken Veil Keep construímos construímos e abandonamos uma colonização prévia uma tentativa de colonização prévia com um tratado de Hopper com um tratado próprio agora eles têm um tratado de verdade para fazer isso dos nativos daqui que são os Nabus nós presenteamos os elfos com uma guarda e com os direitos dessas terras ancientes assim eles podem reconstruir e reviver sua cultura cada um dos escolhidos tem talentos únicos e habilidades juntos vocês têm habilidade para explorar vai mostrar quem é o explorador não pensei que vai não para que mais para pegar para para construir todas as habilidades necessárias serão necessárias para os elfos restaurar o seu meio de vida o professor Muni é um arqueólogo e sábio daqui vai nos ajudar a entender essa terra anciente o Major whatever vai me ajudar com os esforços de recolonização nós agradecemos os esforços e desejamos sorte em suas atribuições sua majestade rainha sua ativa é isso chegamos damos a carta dela e agora vamos para a jogatina os anõezinhos chegam e aí você conseguiu meio que um rpg de início muita conversa mas depois vocês vão ver que a coisa muda vamos entrem entre ao meu escritório e venha conversar então esse aqui é o cara que como eu disse para você ele consegue pegar pegar material vamos lá o andado dele é meio estranho meio rebolado mas tudo bem chegar aqui apertar E ele vai me passar uma tarefa deixa eu só clicar agora vai me passar uma tarefa basicamente o tutorial do jogo perfeito e agora ele me deu três talhawks uma para cada um do meu time de acordo com o major eu preciso comunicar com cada um do meu time para a distância essas talhawks eu uso ela para comunicar a distância vamos vamos fazer o que tem que fazer vamos encontrar o Fábio Siqueira das Keep Courter e entregar talhawk para ele o Fábio Siqueira é esse cara aqui vamos entregar talhawk perfeito eu estou quase acostumado com os nomes originais galera isso aqui vai ser difícil então beleza entreguem e agora qual será minha missão ganhei o martelo de reparo perfeito ah tá ok agora para entender como que é a questão de reparo e tudo mais ele está pedindo para eu subir essa torre e consertar lá em cima galera então vamos lá hello there hello there ok então vamos lá vamos subir aquela torre e consertar lá em cima se não me engano eu tenho que sair aqui colocar a marreta na mão vou dar algumas marretadas para consertar isso aqui o pulo o pulo desses caras é meio desproporcional para nós mas ok foi uma das coisas que eu achei meio estranho no jogo a nós pulando dessa altura será ok ok caída aqui não seria legal galera galera eu quase morro de verdade quando eu caio de alturas em alguns jogos que são realistas quando você está caindo meio que não gosto disso confesso eu não gosto de altura no geral então enfim ok isso porque eu morei quando eu morei em São Paulo galera eu morava eu sempre morei em quilômetros altos quando eu morei no andar mais baixo foi no quinto andar eu morei por pouco tempo no quinto andar no geral eu morava no décimo andar décimo nono andar enfim não é uma experiência única ok consertamos o negócio agora agora isso aí vai ativar essa luz eu tenho a mínima ideia para que serve essa luz mas nós ativamos nós consertamos o negócio e era isso que a gente tinha que fazer então acho que a gente nós somos teleportados lá para falar com com a prefeita é a prefeita né o stick é uma prefeita né eu acho que é e ela vai me passar mais uma tarefa a tarefa agora é coletar alguns materiais vamos falar lá com primeiro falar com o Foreman o Foreman está aqui fora certo eu vou falar com ele o Foreman é você certo ok vamos falar com ele ele vai me falar um monte de coisa aqui o tutorial está quase completo já está com duas estrelas e meia não sei se você reparou agora eu vou jogar com o Fabio Sequeira certo ele vai me pedir para eu coletar alguns itens aqui 240 madeiras 20 pedras e é isso vamos abrir aqui vai lá para fora para a gente coletar essas coisas vamos fechar aqui porque o lugar tem que ficar protegido vamos pegar um martelão aqui martelão não um machado cortar madeira no martelo é só o Thor ok vamos cortar então tem tem bastante de farm no jogo confesso mas tem muita exploração eu confesso que eu ainda não achei combate até onde eu fui não sei se tem mas eu quero muito mostrar para vocês como que se dá a construção do povoado porque você vai construir a vila você tem um vila management aqui você tem que deixar os cidadãos felizes sabe você tem que prover comida para esses caras você tem que prover economia para esses caras então tudo isso esse jogo traz e eu achei muito divertido a forma que eles trazem é diferente parece que você está jogando um RPG tem uma pegada Alders Scroll talvez tem uma pegada de Alders Scroll antiga vamos cortar pedra aqui aquilo ali é pepita de ouro tá vendo eu acho que eu já peguei as 20 pedras que eu precisava certo perfeito vou pegar mais um pouco porque nós vamos precisar uma coisa que nós vamos precisar com certeza perfeito eu gostaria de pegar mais pedras para você falar a verdade mas eu não estou vendo nada eu meio que já cortei toda a madeira ok vamos lá o que eu tenho que fazer agora eu vou pegar isso aqui e encontrar quem apertei J aqui ah eu tenho que pegar ouro também preciso de 240 ouro perfeito vamos pegar então ouro iris só que corta os dois de uma vez aparentemente não vamos lá 170 de ouro bastante coisa vou coletar isso aqui quase tudo provavelmente pegando isso aqui quarentinha mais quarentinha provavelmente perfeito perfeito vamos pegar filhos ali agora esses recursos aqui estão fáceis não tive que entrar em mina não tive que fazer nada são recursos praticamente gratuitos já completei minha missão vou pegar o resto peraí o fórmula ok legal então nós pegamos nós vamos trocar automaticamente para o cara que constrói aqui e agora ele está pedindo para que a gente venha para cá não vou conversar com ele primeiro perfeito para ele dar a nossa missão qual que é a minha missão construiu uma tenda vamos construir uma tenda que é isso aqui a tenda basicamente é onde eu vou conseguir colocar mais pessoas morando aqui a ideia é que você consiga habilitar com pesquisa com outras coisas mais para frente casas melhores para dar mais conforto para os elfos e tudo mais por enquanto nós temos tendas é o que tem para hoje vamos construir uma tendinha aqui que nós estamos dentro do território aqui da da nossa cidade mas tem a parte de fora aqui então beleza vamos colocar primeira tenda aqui colocar ela aqui né galera eu tenho espaço para duas tendas aqui como é que acho pouco vamos colocar essa tenda aqui vamos girar ela aqui um pouquinho colocar ela assim perfeito perfeito terminou aqui certo era só isso que eu tinha que fazer e agora eu tenho que construir uma fazenda perfeito a fazenda eu gosto da ideia dela aqui se eu girasse ela ela iria ocupar quatro lugares aí eu não teria lugar para passar a estrada vou colocar ela aqui também tenda, fazenda tenda, fazenda alguma coisa assim colocar assim não dá então ou aqui ou aqui vamos colocar ela de casa perfeito ok vou construir uma fazenda e agora eu tenho um lugar para crescer comida e algumas algumas camas para dormir então agora eu tenho que achar alguém para morar aqui tá ok a prefeita está falando lá comigo o que ela quer tem que encontrar o Bruno Carvalho vamos lá achar o Bruno Carvalho o Bruno Carvalho ele é meio que um caçador de tesouro é bem diferente até eu diria esses caras que são mercadores e tal não é ninguém que eu queira conversar o Bruno Carvalho acho que está aqui dentro é o terceiro anão que veio com a gente colocar a Town Rock para ele toma a Town Rock vai ficar mais fácil para eu conversar entre vocês e agora eu tenho que encontrar o Professor Muni o Professor Muni está aqui se não me engano é esse cara aqui é o Arqueólogo vamos pegar ele o Bruno Carvalho ele é meio que um explorador consigo explorar ele me dá um item aqui esse item aí que é ele tipo consegue me dizer onde está o tesouro vou conseguir colocar ele na mão aqui e ao usar se eu estou para um rumo que não tem tesouro ele fica azul assim se eu vou para um rumo que tem tesouro ele vai ficando vermelho e quanto mais vermelho quanto mais intenso a cor vermelha vai dar a chance de eu achar um tesouro então provavelmente tem um tesouro por aqui vamos ver eu dei esse tesouro o que é o tesouro? vai que está lá fora? acho que está lá fora eu já encontrei esse tesouro mas eu confesso que eu não me lembro vamos usando aqui está lá fora está por aqui isso aqui é o caminho por aqui vai ficando mais forte o vermelho perfeito então quando ele começa dar isso aqui é porque eu estou bem perto do tesouro e essa bola azul ela também vai ficando vermelha conforme eu vou me aproximando por exemplo se eu vim ver para cá sinceramente não sei estou me aproximando estou me aproximando do tesouro olha só para cá então perfeito achei um tesouro achei um baú do tesouro um baú do tesouro vou abrir aqui ver o que ele vai dar para a gente vou pegar aqui um monte de dinheiro basicamente isso aqui era meio que um teste isso aqui era meio que um teste perfeito o professor já está feliz completei meu tutorial agora ele meio que deixa a gente livre para fazer o que a gente tem que fazer se não me engano ele vai liberar a primeira dungeon é a primeira caverna está liberada para a gente eu confesso que eu não entrei nessa caverna ainda o que eu quero fazer primeiramente aqui antes de entrar na caverna é convidar um de elfos para morar aqui para vocês verem só como que funciona eu tenho que explorar a caverna agora é minha missão o que é isso? acho que não sei o que é o que é isso? teletransporter confesso que eu não tinha não tinha prestado atenção que isso funcionava sempre enquanto não tenho a mínima ideia onde ficam aquelas montanhas a mínima ideia apertando o M eu tenho um mapinha aqui ó tá vendo provavelmente essas montanhas aqui no fundo provavelmente aquele lugar para explorar as montanhas aqui no fundo deveria estar marcando por aqui mas não tem marcado então ok eu vou sair procurar um wood elfo para morar aqui com a gente convidar ele eu tenho uma tenda lá está disponível aqui fora tem mais recursos está vendo então consigo construir coisas ainda antes de ir para dentro da que barulho foi isso? antes de ir para dentro da caverna explorar ali deve ter wood elfo essas tendas aqui fora está vendo normalmente são tendas de wood elfo vamos ver quem está morando aqui isso aqui são pedras estou meio cego vou arrumar esses caras aqui é impossível eu chamar eles porque como eles estão morando juntos eles também vão querer ir juntos então eu preciso achar uma tendinha que tenha só uma pessoa opa o que é isso? ah aquilo lá é um coelho ok sinceramente não sei o que dá para fazer com essas coisas ok então a Dionysia aqui a Black Pot ela está morando sozinha tá eu estou ok se não quiser vamos chamar ela eu gostaria de convidar você para morar com a gente obrigado pelo convite eu vou deixar o tal Woods agora imediatamente ou seja ela vai deixar a floresta e vai viver lá com a gente o tal Woods está livre agora nós pegamos nosso primeiro cidadão e vamos continuar fazendo isso basicamente é isso existe um menu para eu olhar o progresso e tudo mais tem um monte de coisa que dá para ir fazendo agora eu tenho que ganhar um rating de 2 melhorando a qualidade de vida a economia e a cultura da cidade como que eu faço isso? construindo coisas tem mercados tem lugares para trabalhar tem lugares para se divertir todos eles são coisas que eu posso trazer para dentro da cidade e ir melhorando a qualidade de vida dela galera o jogo é bem legal tem muita coisa para se explorar tem muito recurso para se explorar para pegar tem muita coisa para construir que eu não mostrei para vocês deveria ter mostrado mas é isso eu vou encerrar por aqui se você gostou desse vídeo deixa aquele like deixa nos comentários pedindo por mais episódios que vai ser um prazer trazer um pouco mais de Do Arrows aqui para vocês tudo bem? aquele abraço do Aka e tchau tchau e tchau 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 tchau